pois ele lembrou de mim lucas capítulo 1 versículo 48 para que direção deus olha sabemos que ele não olha para cima pois não há ninguém acima dele ele é o senhor dos senhores o deus altíssimo que habita em luz inacessível também sabemos que ele não olha para o lado pois não há ninguém que se iguale a ele ele é o supremo criador e tudo mais que existe é fruto de sua obra criador não há nada que se compare a ele nem mesmo os anjos celestiais então para onde deus olha a resposta é simples mas ao mesmo tempo de grande importância deus olha para baixo mas esse olhar de deus para baixo não é um olhar de desdém de desprezo de orgulho como muitas vezes é o olhar humano muito pelo contrário é um olhar de amor graça e compaixão quem também nos ensina sobre isso é maria a mãe de jesus a história registrada por lucas nos conta que logo depois de ter recebido a notícia de que estava grávida do salvador maria entoou um belo hino de louvor as suas palavras anunciam a grandeza de deus que mesmo habitando em luz inacessível se lembrou de maria sumiu de serva e em sua graça a exaltou de maneira que ela é conhecida como mulher abençoada é através do fruto do ventre de maria que deus de sua a suprema grandeza olha para todos nós e cheio de graça nos abençoa sim pois é o filho de maria o menino jesus o deus encarnado que carrega em si a salvação do mundo inteiro em jesus o próprio deus se abaixa ao se tornar como um de nós e dessa maneira nos eleva para os braços do pai lembre-se é assim que deus lá de cima olha para você também neste natal e por toda a sua vida guarde essa certeza no seu coração deus se lembra de você e olha para você com amor e graça oremos querido deus com maravilhoso é saber que teus olhos repousam em mim e que em jesus tu me perdoas iluminas e guias fortalece essa fé em meu coração amém